Eu queria comentar um pouquinho sobre a nova animação longa-metragem de Gundam Olha aí Que estreou na Netflix, isso já faz um tempo, faz tipo Dois meses, três meses, sei lá, que ela estreou Que é o Gundam Hathaway Com a Anne Hathaway Isso, com todos os Hathaways que tem na coisa aí, no mundo Que é uma longa-metragem que, curiosamente Ele estreou na Netflix ao mesmo tempo que estreou no cinema no Japão Então, tipo, o Japão só podia ver no cinema Quanto pra cá a gente já podia ver no Netflix por streaming em casa, bonitinho assim O que eu achei bem impressionante, na verdade Eles terem esse cuidado assim Mas o Hathaway, ele é... De uns tempos pra cá, a gente até conversou sobre isso, acho No nosso rejeck de Gundam The Origin De uns tempos pra cá, eles estão fazendo o Gundam meio que em duas frentes Gundams novos Totalmente novas, histórias novas e independentes Pra TV E adaptações de romances antigos E histórias de adaptação de mangá Do Universal Century Direto pra cinema Ou em cinema ou em OVA ou coisa do gênero Então esse é o caso do Hathaway? É o caso do Hathaway Esse universo que você falou É o universo do que a gente viu? Isso, isso Porra, você sabe que eu gostei, hein? Daquilo ali, hein? Então, pois é Esse filme, dá pra assistir ou tem que ver mais outra coisa? Então, não Tem que ver uma coisa antes Uma coisa antes Porque o Hathaway, então O que que é, né? Esse Hathaway Ele é baseado... É um filme Vai ser uma série de filmes Inspiradas numa série de livros Que eles lançaram no fim da década de 80 Né? Caramba! E ele conta uma história Meio que avançado do Universal Century já Né? O protagonista Da história É o Hathaway E ele é filho do Bright Noor Que não sei se vocês lembram dele O Bright Noor era o capitão da White Base Que é a nave do Amuro Do primeiro Ganda Hum... Ele não, tipo, morre no primeiro episódio? Não Não O capitão de verdade da nave morre Ah, então é? É Aí o Bright Noor, ele assume como capitão Ah, tá Ok Cês já viram aquela foto antiga Que o Tengu usava De um cara comendo um hambúrguer? Isso Ou o meme do tapa na cara De Gundam? Isso O Bright Noor é o protagonista Dessas duas coisas Isso O Bright Noor é aquele que manda O Shinji O Shinji do Gundam Entrar no robô, né? É isso É isso O Gendo Entra no robô O Gendo, ele é o Bright Noor Basicamente, né? Ele fica dando tapa nas pessoas E manda ela subir no robô E assim, sem sacanagem Ele dá muito tapa na cara Assim Ele dá muito Chega a ser engraçado De tanto tapa na cara Que ele dá nas pessoas Ele distribui tanto tapa em criança Nessa série Que puta que pariu Enfim, né? Só que O Haddle, ele se passa Depois do Shars Contra Attack O que é o Shars Contra Attack? É o fim da história Do Amor e do Shars É a última coisa Né? No Origin, ele conta a história No Origin Que foi o que a gente viu pro Red Jack Ele conta a história O começo da história do Shars Né? Que é bem legal Muito bom Que é muito legal Né? Aí, durante o primeiro Gundam Tem todo o envolvimento dele Com o Amor Com não sei o que Eles se conhecem Blá, 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 blá Eles têm mais um envolvimento No Zeta Especialmente Que é a série que vem depois Do Gundam original E eles se separam O Shars Contra Attack É meio que O último, último confronto Entre o Shars e o Amor Basicamente, né? Pra quem Desculpa, Tengu Pra quem tá totalmente De fora de Gundam O Amor, no caso É o protagonista Da primeira temporada Primeiro arco Primeiro Gundam Isso, isso E o Char é o É o vilão Do primeiro Gundam E aí O Haddle Ele já aparece No Shars Contra Attack Nesse filme E ele é filho do Noah Do Bright Noah Né? E aí No filme Você vê que ele tem Um envolvimento Com uma menina Que ele gosta dela Não sei o que Acontece coisas horríveis Com ele no filme Isso deixa ele Muito revoltado Muito puto Então qual é a premissa Do Hadaway's Flash? O Hadaway Enquanto filho De um cara Que hoje Que no presente Ele é de uma altíssima patente Da federação Do exército Ele entra pra um grupo Terrorista Anti-federação Sem ninguém saber E vira líder Desse grupo Então ele É a história Desse menino Desse jovem adulto Né? Que tá Que tem os ideias dele De destruir a federação Basicamente Né? Contando Mas fala por que Que ele tem esse Ideal de destruir a federação Só porque ele não gosta do pai Não Também tem o lance do pai Mas é porque ele viu A guerra por dentro Ele fala Todo mundo é podre Esse cara não presta pra nada Não sei o que Ele entra nesse grupo terrorista Né? Porque ele acha que Que eles estão Que a federação Faz as coisas Da uma maneira errada Né? E tudo mais Que ele é um grupo Que ele é uma empresa Eu ia falar Ela é uma organização Muito ditatorial E tal Que é mesmo Se tiver no contexto de Ganda As coisas Os conflitos começam Porque A federação Não dá liberdade Para as colônias do espaço Né? E isso desenvolve Desenrola em várias Né? Tem vários desobramentos Disso aí Né? Então é uma organização Muito ditatorial Muito tirânica Né? Que oprime muito o povo E o Noah Né? O Hadaway Vendo isso Vendo tudo o que aconteceu Durante as guerras Né? Que ele viveu Ele fica puto Né? Ele fica revoltado E entra nessa Nessa Organização E acaba virando líder Dessa organização Então é muito interessante E é que tá É uma série que Para você entender ela Você precisa ter assistido O Charles Contra Attack Para ela fazer sentido Né? Pelo menos Pera, mas é um filme Ou é uma série? Filme, filme, filme Vai ser uma série de filmes Vai ser tipo Que três filmes Ah, ok, ok Mas só saiu o primeiro Por enquanto Entendi, entendi Né? Então você tem que ter assistido O Charles Contra Attack Para você ter contexto Do que acontece Dos personagens Do que acontece Por que eles estão traumatizados Por que as coisas estão Do jeito que elas estão Né? E eu diria que É um desenho lindo Assim É muito bonito Tem uma briga de Gundam Especificamente Que é da hora Pra caralho Eu acho que a coisa Que eu mais gostei Assim No aspecto visual Da série São os cockpits Dos Gundams Que eles remodelaram Tudo E é muito A interface é bonita O cockpit é bonito É tudo muito bonito Né? Na interface Interna Dos Gundams Né? Pessoal no chat Tem Guta perguntando Bastante sobre o uso De CG Você acha que ficou bom? Eu acho que sim Ficou sim Acho que foi Acho que ainda mais Porque As batalhas Acontecem prioritariamente De noite Então esconde um pouco Né? Das imperfeições Do CG e tal É porque no espaço Tá sempre de noite Tem Guta Foda isso aí Por que que você não vira? Espera um pouquinho Espera amanhecer Né? Exato De noite é foda isso aí Né? Então tem isso As lutas de modo geral São muito legais Né? O uso do CG Eu acho bom Então a história é A história é sobre Sobre o Hadaway Encontrando uma menina Ele tá num voo Com vários dignatários Da federação Tô indo pra uma conferência E aí nesse voo Invadem pessoas Que se dizem Serem da organização Terrorista E ele sabe Que não são Né? Então E por algum motivo Tem uma menina Uma moça Não é uma menina Porque não é uma criança Tem a idade dele Deve ser Eu não sei quantos anos Ela tem Mas deve ser Jovem adulto Anime Deve ter 12 Isso Todos adultos Têm 12 anos Os idosos 14, 15 Isso No máximo 16 Né? E aí 16 já tá com o pé na cova Né? Já é o mestre ancião Já Né? E ela Ela descobre Que ele é o líder Da organização Ela tem alguma coisa Algum pressentimento Algum poder Que ela meio que Descobre que ele é Então é ele E aí quando tem Esse ataque É o Hadaway Que meio que Desarma os caras Tipo ele é Super ninja Assim Ele tem treinamento Militar e tal E os terroristas Não são tão bem Treinados Então ele consegue Meio que Desarmar uns caras Começar Fazer uma operação Steven Seagull Ali no avião E eles conseguem Salvar a galera Né? Só que Como aconteceu Esse ataque Eles vão ter que ficar Todos confinados Num hotel Até que terminem De investigar O que tá acontecendo Né? Então fica ele Essa moça E mais um Oficial Né? Que é um oficial novo Que tá chegando Pra tomar conta Daquela base Chegam na No hotel E tem que ficar Daquele hotel Então é meio que A história Do Hadaway E ao mesmo tempo O Hadaway Tá coordenando Um ataque A esse hotel Pra matar Os dignatários Então assim É o Hadaway Organizando o ataque Tentando se desviar Conhecendo melhor Essa moça Porque ele é intrigado Por ela Mas ao mesmo tempo Não querendo entregar Tudo Que ele faz E que ele pensa E também Tentando Despistar Esse oficial novo Da federação Que tá meio que Farejando Aos poucos Se tocando Que tem alguma coisa Acontecendo ali Por baixo Né? O que você tá me dizendo Então é que Não é só luto de robô Por aquilo que pareça André Gundam não é só Sobre o clube Olha aí Ué? Você lembra Que a gente falou Sobre o Gundam Origin? Sim Gundam Origin Ou Gundam Zero O nome? É Orgin É Gundam Origin É Teve uma Luta de robô Duas No anime inteiro É o Gundam mesmo Só aparece no final É E tipo O mais irado Eram as outras coisas Sabe Política O animal que é carinho Exato O animal que é carinho É É Grandes momentos do anime É Uma frase que eu levo Pra vida Então O Hadaway Ele é isso Ele é muito sobre E o Hadaway Também questionando Se o ideal que ele tem É bom É verdadeiro É digno Né? É correto Porque também Isso é colocado em xeque Durante o percurso Da história Mas Tengu A maneira que você Tá me vendendo Me parece uma história Muito interessante Com muitas intrigas E reviravoltas E é Mas eu só ouço Que a história Do Hadaway Não é boa E agora? Pois é Então Eu não li todos os Todos os romances Eu li tipo Resumos e tal Mas assim Eu diria que ela é boa Eu diria que ela é Eu não sei o quanto Eu não sei o quanto Eles mudaram O quanto eles adaptaram O roteiro original Do livro Pro anime Mas Eu diria que Que é bom Eu diria que vale a pena então Diria Diria sim Mas ó Então trazendo outro papo Que tá rolando bastante Aqui no chat Que era o Pitaco Do Tengu sobre isso É que muita gente Tá falando Pra ver o Chas contra a Tex Você tem que ver Zeta E pra ver o Zeta Você tem que ver Você acha que não? Não Acho que não Pra você ver o Assim O Zeta é legal ver? É Mas não precisa Você vendo o Gana original Talvez o Ordin Pra não dar um pouco De sabor a mais Assim pro negócio Sim Porque o O Char Ele é o vilão principal Como o nome Dá a entender Do Charter Attack Então quanto mais Você conhece do Char Mais legal fica Né É Mas não precisa ver o Zeta Eu diria A Agnes não viu o Zeta E Por ela ter visto O Gana original E o Ordin Ela já Já dá Você não perde tanto Por não ter visto o Zeta Mas é Quanto mais você vê Melhor é Mas você não Super fica boiando Eu acho Se você não assistiu o Zeta Mas é chato o Zeta? Não Eu não acho Pelo menos Só é meio comprido É 50 episódios É a minha série favorita De Gana Eu acho Série de TV É o Zeta Que legal Então Eu recomendo Inclusive É uma ótima série Mas acho que você não fica Boiando Por não ter assistido Assim O negócio Mas assim Não é uma série Que dá pra eu recomendar Tipo Pô vai lá e assiste Saca? Mas é uma série boa Eu acho que Se você já tá investido Em Gundam Né? No universinho De Universal Century Né? Especificamente Eu diria Pô assiste Tipo Se tem 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 a filosofia Tem a intriga Tem uns robôs bonitos Né? Tem dois Gundam Bonitão Que é o Gundam Sai E o Gundam Penelo Porque os dois são muito bonitos Inclusive São modelos novos Desse filme São, são, são É nesse unicórnio Que tem o Gundam Nesse unicórnio Porra É nesse universo Que tem o Gundam Unicórnio Isso O Unicórnio Isso É a cronologia Mas o chat falou Que esse O Unicórnio Ele é depois Eu acho Então Tengu O chat tava falando aqui Que a história do Hathaway Ignora a existência do Unicórnio Talvez Porque foi escrito Muito antes Né? Em que ano de Universal Centro Ele se passa O Hathaway? Eu não lembro É 90 e alguma coisa Enfim É Tá lá Você não precisa Você não precisa Ver o Unicórnio Pra 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 ter visto O Hathaway Você ficou com vontade De comprar algum brinquedo? Todos, né? Esse é um estado constante Do Tengu Ah, porra Como é que não, né? Pelo amor de Deus É Você tem que Me dar uma Nossa, Tengu Eu vi um Um vídeo Do Adam Do É muito legal Não é esse vídeo? É muito bom Do Atualmente do Tester Mas antes do Mythbusters, né? Montando um Gunpla De Gundam, né? Ah, é Assim, eu só vi a chamada Desse vídeo E eu falei O que esse louco tá fazendo? Que o primeiro Gunpla Que ele foi montar na vida Já foi direto Pro mais complexo, né? É que é o Perfect Sei lá das quantas Perfect Grade, é Perfect Grade E é um Gundam Gigantesco Assim É realmente impressionante Porque o lance Do Gunpla É que ele Você não usa cola, né? É tudo encaixado, né? E a A precisão das peças ali, né? Das articulações, né? O jeito que as peças deslizam Pro joelho do Gundam dobrar É primeiro você monta o esqueleto do Gundam Depois você constrói a armadura por cima E é um bicho bonito Uma desgraça De um bicho bonito Porra É bom É que é tipo uns 20 mil Mentira Acho que é uns 2, 3 mil reais, né? Não, mais até Perfect Grade é muito caro É? É que eu vou até pesquisar A título de Eu acho que era uns 3 A última vez que eu vi Ah, mas se dá a última vez que você viu Foi em 2015? É É Deixa eu ver aqui, peraí Ahn Ó, vou ver na Amazon aqui Não O real é a moeda mais desvalorizada Não tem preço, porra Cadê? Não tem preço Montar um Gundam Não tem preço Porra, não tô achando preço agora Caralho Só porque eu quero achar Eu não quero Enfim, é caro É tipo mais de mil reais Tranquilo É fácil mais de mil reais Você tá falando que um Gundam Pra uma criança de 30 anos É mais de mil reais? É isso Mas o Perfect Grade Você consegue achar a Gundam Mais acessíveis Caso você queira entrar na brincadeira De montar Nossa Os robôzinhos Tipo, eu comprei um Um pacote Eu achei um preço maravilhoso Tanto que Eu prometi pra mim mesmo que A Thales me deu um presente Um Gunpla de Mega Man Pra montar um Mega Manzinho Porra E eu queria muito montar o Gundam original Mas eu falei Eu não vou comprar um Gunpla de Gundam Até montar o Mega Manzinho Porque senão eu vou ficar com Mulando nos bonecos Pra montar Não vou montar nenhum Só que eu vi um com um preço tão bom Que tava tipo Cento e pouco E era uma caixa Que já vem O Gundam original Com o zaco do Char se enfrentando Sim Só que SD os dois É mó bonitinho o Gundam SD E foi tipo R$150 Alguma coisa assim E pra Gundam Dois robôzinhos Achei um ótimo preço Ah, é ótimo É ótimo mesmo Inclusive tem Não sei se você já contei A minha amiga Viu você montando O Gump No ano passado Ela montou um Gunpla E hoje em dia Ele tá dentro do PC dela Não sei se pode Caralho Mas tá dentro do PC Sei lá Em cima da placa de vídeo Assim o Gunpla De pé Assim É bem legal É um PC E também uma case De Gunpla Ó Eu abri a HLJ Que é uma loja Que eu costumava Costumava comprar Antes do Antes do mundo acabar Ó Até que não tá tão caro Na verdade Tá menos caro Do que eu imaginava Você vai Por exemplo Você vai pegar Um zaco Perfect Grade É só 500 reais Não só Tá aí O Gundam O Gundam original Perfect Grade Tá 500 reais 540 reais Fazer esse investimento Tipo jogabilidade Tengu Nossa senhora Mas aí é 24 horas montando Não Aí é o jogo É o jogo É o Tengu montando É só do Tengu Montando ali O jogabilidade Exato Em compensação Tem tipo O Axia Né Que é o Gundam Um dos Gundams Principais do Double O Esse modelo que tipo Brilha a luzinha E o caralho Ele é 1.600 reais Uou Né Porque brilha a luz Né Ele brilha né A luz é caro A conta da luz A conta da luz Tá pela hora da morte Né Hoje em dia Mas é isso aí É Apareceu no chat Uma pessoa te perguntando Tengu Pra você falar Explicar o que é Gundam Né Mas eu acho que pra isso A gente pode recomendar O nosso Jack O episódio do Rejack Sobre o Gundam Origin A gente tem dois Jacks Né A gente tem o Rejack Falando o Gundam Origins Que é um prequel Basicamente sobre a origem Do Gundam Original Digamos assim E a gente tem um Jack Mais antigo Sobre a trilogia De filmes Que resumem A primeira temporada Isso É Que é com o Tegu também Antes dele ser Membro fixo na época E é muito legal Eu recomendo Sim E pra escutar Você pode procurar Por jogabilidade Em seus aplicativos De podcast No Spotify por exemplo E você vai achar Dois programas Um roxinho E um amarelinho Os conteúdos Sobre anime Eles estão no roxinho Então você vai lá E você vai encontrar Nosso programa de Gundam Mas sim Se eu quiser dar um resumo Muito grande Do que é Gundam Grandam Do que é Gundam É um grande robô É um grande robô É um anime De robô gigante Que não é de robô gigante É sobre gente Se tomando no cu É sobre É sobre É um anime É um anime De robô Sobre a tragédia humana Sobre guerra Né É sim Sim É sobre como O humano falha Em ser um Uma criatura Que não Que não faz merda Que não se mata Que não se mata É isso Tengo Tô vendo aqui um Gundam Astray Headframe Uhum Perfect grade Tá Dois mil reais Então Tá aí Ele tem uma katana Gigante É então Catanassa Catanassa Mas ó Teve gente Que tava interessada O fato de falar de Gundam É sempre que É um buraco Grande demais Né E dependendo de qual É o que falam de mim E dependendo de qual Pedaço do Gundam Tá falando É mais difícil É mais fácil Indicar Porque O Gundam Ele tem um Universal Century Que ele é meio que A timeline A maior timeline Assim E a do Gundam original E a que tem mais obras Sobre Mas a maior parte Dos outros projetos São meio que universos Separados Né Então Tem muitas indicações Desses universos separados Que você pode começar Direto por elas Mas se você quer Ir pro Universal Century Aí tem essa paradinha De ah não Vê esse primeiro Que apresenta isso Que aprofunda no outro É E ó É Se você quer começar A ver Gundam Você pode assistir A série original Tem completa no Crunchyroll Todos os 49 episódios 40 e tantos episódios Os filmes que resumem A série original Estão na Netflix São 3 filmes E aí tem o Gundam The Origin Na Crunchyroll O Hadaway Saiu exclusivo Na Netflix Aí tem bastante coisa Se você quiser Que começar Começar Ou pega os 3 filmes Ou pega a série original Ou pega o The Origin É Ou Ou então Como estão dizendo No chat Espera a adaptação De filme ocidental Dirigido pelo Shyamalan Com o Matt Damon Como protagonista Vai ser incrível Pera Vai existir isso Não Estou inventando Vai ter Vai ter filme de Gundam De Hollywood Mas não sei Ninguém sabe Como é que vai ser É Ainda não tem detalhes Sobre Ou tem Goi E também tem outros Universos de Gundam Também né Não tem Nenhum dos outros Que a pessoa pode assistir Que é mais Pode Pode ser No Crunchyroll Tem o Double O Que é legal pra começar O Seed é discutível Tem Tem um dos Gêmeos Qual que é o dos Gêmeos Gêmeos É Não tem o que São dois Gêmeos Que pilotam Gundam Os irmãos Será que isso não é Macross É Pacific Reedy Pacific Reedy Gêmeos É né Gêmeos Chris Pratt É Gundam Isso É tem o Blood Blood Isso Que é muito bom também Não são dois irmãos Orphans gêmeos Nesse daí ó Blood Irish Orphans Não 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 Então eu só sonhei Com isso Então você tem sonhado Com isso É bom Vende essa ideia aí Para os produtores de Gundam Talvez você tenha O futuro da série Se você quiser Uma série de universo Separado Assiste ou Double O Ou Iron Blood Orphans Uhum Isso Tá isso Gundam Hathaway Tem na Netflix Fiquei curioso Fiquei feliz Com a N Hathaway Tá isso Tchau 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 Tchau